Baby Bus O caminhão de lixo vai levar o lixo embora. O caminhão de lixo, se esconda! O caminhão, iê, 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 leva todo o lixo embora. Braço forte, iê, 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 o caminhão de lixo. O caminhão, iê, 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 com seu braço forte balançando. Aí cheira, todo o lixo cai. O caminhão, iê, 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 leva todo o lixo embora. O caminhão, iê, 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 o caminhão de lixo. O caminhão, iê, 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 com sua barriga balançando. Aí cheira, todo o lixo cai. Vamos para a próxima parada. Caminhão, iê, 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 leva todo o lixo embora. Braço forte, iê, 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 o caminhão de lixo. Caminhão, iê, 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 com seu braço forte balançando. Aí cheira, todo o lixo cai. Vamos sair daqui! O caminhão, iê, 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 o caminhão de lixo. O caminhão, iê, 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 com sua barriga balançando. Aí cheira, todo o lixo cai. Lixo sujo, tchau, tchau, lixo pobre, tchau, tchau, todo o lixo se foi. Lá, 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 lá. Tchau, tchau. O lixo vai pra lixeira! Tchau, tchau! Gracie, você quer a doce? Você precisa ir ao dentista! Limpe os dentes! Ah, limpa os dentes! Sou dentista! Du-du-du-du! Abra a boca, diga! Hora de limpar os dentes! Sim, 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 sim! Em cima, em cima, escova, escova! Embaixo, embaixo, escova, escova! Por dentro, por dentro, escova, escova! Por fora, por fora, escova, escova! E superfície, limpa também! Espera! Faltou uma coisa! Hora de proteger os dentes! Sou dentista! Du-du-du-du-du! Abra a boca, diga! Vou passando por... Uma armadura poderosa para os dois! Brilham bem dentes saudáveis! Bem limpinhos! Dentes saudáveis! Chis! Chis! Ah! Ah! Sou dentista Du-du-du-du Agua, boca, diga Hora de limpar os dentes Su-su-su-su Su-su-su Em cima, em cima, escova, escova Embaixo, embaixo, escova, escova Por dentro, por dentro, escova, escova Por fora, por fora, escova, escova Su-su-su Fiz-su Limpa também Sou dentista Du-du-du-du Achei uma cara Vou tratar lá, yeah, yeah Chu-su-su-su-su Su-su-su-su-su-su Vale, vale, vale agora Vale, vale, fique fora Brilhem, brilhem Dentes, dentes Limpos e brancos Dentes, dentes Su-su-su-su-si-ui Ah Escove os dentes depois de comer doces E vá ao dentista regularmente Frio ou quente? Qual é o melhor? Tô com frio Tô com calor Tô com frio Frio, quente Quente, frio, frio e quente Comparando qual o melhor? Quente, frio, frio e quente Comparando qual o melhor? Vamos comparar! Supa quente Supa quente Supa quente Supa gostosinha Supa quentinha Me deixa quentinha Nã, 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 nã Adoro Claro que quente é melhor Quente, frio, frio e quente Comparando qual o melhor? Um sorvete gelado Um sorvete gelado Um sorvete gelado Um sorvete gostoso Sorvete frio Me deixa fresquinho Nã, 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 nã Adoro Claro que quente é melhor Quente, frio, frio e quente Comparando qual o melhor? Frio, 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 frio é melhor Quente, 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 quente é melhor Frio, quente, o meu é melhor Frio, quente, o meu é melhor Quente, quente, tão quente Frio, frio, tão frio Quente, quente, tão quente Frio, frio, tão frio Exageros, não, não Esquente, quente, quente, calor Pesquente, no frio Sim vai ficar tudo bem Ufa, eu tô bem Quente e frio, tudo é bom Sorvete frio Bife quente Eu gosto de frio e quente Qual você prefere? Por favor, tome um de cada vez Um chameu, me devolve Menino valente, tutula-tula Vai ser o policial, tutula-tula Uma viatura, maioral, maioral Tutula-tula, tutula Lento, 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 carro velho Lento, 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 carro velho Lento, 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 carro velho Vamos avançar Zum, zum, zum Brincando de polícia Que ladrão, bebê bagunceira Vai sair correndo Tendo ideias belegas Bife quente Ha, ha, hua, ha, ha Ha, ha, hua, encher balões Vermelho Ha, ha, hua, encher balões Azul A polícia pegou Zum, zum, zum Polícia e ladrão É tão legal Minino valente, tutula-tula Bebê travessa He, 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 ha, ha A polícia pegou O ladrão Brincando de polícia E ladrão Oh, não, só puro Hi, 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 ha, ha Gua, ha, ha Tu, tu, lá, du, lá Tu, tu, lá Menino valente Tu, 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 lá, du, lá Vai ser o policial Tu, 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 lá, du, lá Numa viatura É o maior al Tu, tu, lá, du, lá Tu, tu, lá Ossas tábua em todo lugar Ossas tábua em todo lugar Ossas tábua em todo lugar Pula A polícia pegou Zum, zum, zum Polícia e ladrão É tão legal He, ha, ha, peguei você Vamos brincar juntos Ah, uau Olá, olá, vem pra cá O carro hambúrgui chegou Vou encher o tanque aqui Com molho bom Olá, olá, vem pra cá Hora de abastecer Mini frente está, chegou Hi, hi, ha, ha, ro Gloc, 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 gloc Já está completo agora, game Tchau, tchau Olá, olá, vem pra cá Um carro Donald chegou Vou encher o tanque aqui Com molho bom Mm, mm, mm Mm, 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 mm Aham, olá, olá, vem pra cá Hora de abastecer Mini frente está, chegou Rio, Rio, rei Gloc, 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 gl theological Gloc, 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 gloc Gloc, gloc, dloc, gloc, 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 gloc Tchau, tchau! Olá, olá, vem pra cá Um carro, um cachorro quente Vou encher o tanque aqui Com um bolo bom Blah, 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 blah Blah, 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 blah Todo mundo gosta de um molho bom Você querer? Tudo bem Por favor, coloque só um pouco Tá bom Ah não, sem combustível Ah que bom, é um posto Bem-vindo ao nosso posto Sou um frentista robô Por aqui carro de polícia Vou te ajudar agora Blah, 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 blah Blah, 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 blah Pronto, o tanque está cheio Carro de polícia Carro de polícia Bem-vindo ao nosso posto Sou um frentista robô Por aqui ambulância Vou te ajudar agora Blah, 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 blah Blah, 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 blah Pronto, o tanque está cheio Ótimo! Ambulância, ambulância Uiu, uiu, uiu Ambulância, ambulância Uiu, uiu, uiu Bem-vindo ao nosso posto Sou um frentista robô Por aqui carro de bombeiro Vou te ajudar agora Blah, 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 blah Pronto, o tanque está cheio Hum! Carro de bombeiro Uiu, uiu, uiu Carro de bombeiro Uiu, uiu, uiu Bem-vindo ao nosso posto Sou um frentista robô Por aqui carro de bombeiro Vou te ajudar agora Blah, 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 blah Blah, 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 blah Pronto, o tanque está cheio Hum! 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 Oh-oh Estamos sem combustível Vamos ao posto agora mesmo Eu sou um pirata Eu vou pegar você Viratinha Yo-oh Hey, hey Belejando Yo-oh Hey, hey Piratinha Yo-oh Hey, hey Buscando tesouro Yoho, hey, hey Piratinho, yoho, yoho, procurando Piratinho, yoho, yoho, procurando Eu vi um ovo surpresa na mão do bebezinho Como vou fazer pra um ovo pegar? Bum, 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 wush, wush, wush Bum, 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 wush, wush, wush Piratinho, yoho, yoho, vai, vai, vai Piratinho, yoho, yoho, vai, vai, vai O ovo do bebezinho, ele pegou O bebezinho então sentou e chorou Bua, 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 bua Pirata mal! Policialzinha, yoho, hey, hey Fazendo a onda, yoho, hey, hey Policialzinha, yoho, hey, hey Mandando a segurança, yoho, hey, hey Policialzinha, yoho, em ação Policialzinha, yoho, em ação Ela viu o pirata, o ovo roubar Então ela foi logo resgatar Vai, 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 o ovo resgatar Vai, 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 o ovo resgatar Policialzinha, yoho, em ação Policialzinha, yoho, em ação A polícia conseguiu o pirata pegar E o bebezinho parou de chorar Hey, 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 yoho, hey, hey Hey, hey, yo, hey, hey, hey Vamos comer juntos Wow Alguém se feriu, chama a ambulância Oh, 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 venha ajudar É uma emergência, corre, corre, corre Ei, 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 que bebe a ambulância Corre logo para hospital, vai, 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 vai Corre logo para hospital, vai, vai, vai Corre logo pro hospital Vai, 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 vai Corre logo pro hospital Corre, corre, corre Alguém se feriu Chora a ambulância Oh, 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 oh Venha ajudar É uma emergência Corre, corre, corre Ei, ei, ei Foi a superambulância Corre logo pro hospital Vai, 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 vai Corre, corre Corre logo pro hospital Vai, 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 vai Corre, corre Corre logo pro hospital Vai, 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 vai Alguém se feriu Chama a ambulância Oh, 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 oh Venha ajudar É uma emergência Corre, corre, corre Ei, ei, ei Em a ambulância aérea Corre logo pro hospital Vai, 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 vai Corre, corre, corre Ah, me machuquei Chame a ambulância! Crianças, descansem um pouco e comam frutas! Não, eu não gosto de fruta! Olha, tá chegando o caminhão de suco! Delicioso suco fresco! É o carro do suco! Espera! Delicioso suco fresco! Venham aqui e tomem um suquinho Vejam o liquidificador! Peguem muitas frutas! Tchá, tchá, tchá! Aqui vai um suco bem fresquinho! Suco robô! Suco dino! Suco jacaré! Suco arco-íris! Qual deles você quer? Eu quero suco arco-íris! O que tem dentro dele? Morango, laranja, mirtilo e banana! E vai também o hueco e... Nananá, 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 nananá! Aqui um suco arco-íris! Nananá, 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 nananá! Eu quero suco jacaré! O que tem dentro dele? Nananá, 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 nananá! Fui bem verdinho! E agora as docinhas! Aqui um suco jacaré! Nananá, nananá, nananá! Nananá, nananá, nananá! Eu quero suco dinossauro! O que tem dentro dele? Apacaxi e manga, maçã e melancia! Aqui um suco dinossauro Vamos pedir um pro papai Eu quero o suco do robô O que tem dentro dele Morangos vermelhos e melancia Aqui vai um suco do robô Nanananananana Eu gosto de frutas desse jeito Corre! O que foi? Tirano, tirano, tiranossauro rex Tirano, tirano, tiranossauro rex Vem! Tirano, tiranossauro rex É o lagarto rex Olha aquela boca enorme Com bentes afiados O feroz caçador, o rei dos dinossauros Tiranossauro é T-Rex É o lagarto, rei T-Rex Ele é bem veloz, tem uma calda enorme O feroz caçador, o rei dos dinossauros Tiranô, Tiranô, Tiranossauro é T-Rex Tiranô, Tiranô, Tiranossauro é T-Rex Seus olhos, seu nariz, sua boca, que medo! Acho que ele está doente Tiranossauro é T-Rex Não precisa temer T-Rex Dentro da boca enorme, tem uma cara enorme Vamos ajudar o rei dos dinossauros Eu tive uma ideia! Tiranossauro é T-Rex Não precisa temer T-Rex Dentro da boca enorme, tem uma cara enorme Vamos ajudar o rei dos dinossauros Sempre escalvo os dentes depois de comer doce O caminhão de lixo vai levar o lixo embora O caminhão de lixo vai levar o lixo embora O caminhão de lixo, se esconda! O caminhão, iê, iê, iê Leva todo o lixo embora Braço forte, iê, iê, iê O caminhão de lixo O caminhão, iê, iê, iê O caminhão, iê, iê, iê Com seu braço forte, balançando A lixeira, todo o lixo cai Próxima parada, o parque O caminhão, iê, 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 iê O caminhão, iê, iê, iê O caminhão, iê, 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 iê Vamos para a próxima parada O caminhão, iê, 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 iê Braço forte, balançando A lixeira, todo o lixo cai Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Iê, 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 o caminhão de lixo O caminhão, iê, iê, iê Com sua barriga balançando a lixeira Todo lixo cai Lixo sujo, tchau, tchau Lixo pobre, tchau, tchau Todo o lixo se foi Lá, 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 lá Tchau, tchau O lixo vai pra lixeira Tchau, tchau Gracie, você quer a doce? Você precisa ir ao dentista Limpe os dentes Limpar os dentes? Sou dentista, du-du-du-du-du Abra a boca, diga Hora de limpar os dentes Em cima, em cima, escova, escova Embaixo, embaixo, escova, escova Por dentro, por dentro, escova, escova Por fora, por fora, escova, escova E superfície, limpa também! Espera! Faltou uma coisa! Hora de proteger os dentes! Sou dentista, du-du-du-du Abre a boca, diga Vou passando o flúor Uma armadura poderosa para os dentes Brilham bem dentes saudáveis Bem limpinhos, dentes saudáveis! X! Sou dentista, du-du-du Abre a boca, diga Hora de limpar os dentes X! 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 Em cima! Em cima! Escova! Escova! Embaixo! Embaixo! Escova! Escova! O vidro! O vidro! Escova! Escova! Por fora! Por fora! Escova! Escova! E superfície! Limpa também! Sou dentista, du-du-du Achei uma cara e a-ah-ah! Vou catar lá e a-ah-ah! Z, 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 z Vale, vale, vale agora Cale, cale, fique fora Brilhem, brilhem, dentes, dentes Limpos e brancos, dentes, dentes X! Escove os dentes depois de comer doces E vá ao dentista regularmente Frio ou quente? Qual é o melhor? Tô com frio Tô com calor Queroca com frio Frio, quente Quente, frio Frio, frio e quente Comparando qual melhor? Quente, frio Frio e quente Comparando qual melhor? Vamos comparar! Sopa quentinha Sopa quentinha Sopa quentinha Sopa gostosinha Sopa quentinha Me deixa quentinha Mã, 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 brilhem, mã, brilhem, mã Adoro Claro que quente é melhor Quente, frio e quente Quente, frio, frio e quente Comparando qual melhor? Um sorvete gelado Um sorvete gelado Um sorvete gelado Um sorvete gelado Um sorvete gostoso Sorvete frio Me deixa fresquinho Mã, 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 mã Adoro Claro que quente é melhor Quente, frio, frio e quente Comparando qual melhor? Frio, 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 frio é melhor Quente, 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 quente É melhor Frio, quente, o meu é melhor Frio, quente, o meu é melhor Quente, quente, tão quente Frio, frio, tão frio Quente, quente, tão quente Frio, frio, tão frio Exageros, não, não Esquente, quente, tão quente Esquente, no frio Ié, ié, ié Sim, vai ficar tudo bem Ufa! Eu tô bem Quente e frio Tudo é bom Sorvete frio Bife quente Eu gosto de frio e quente Qual você prefere? Por favor, tome um de cada vez Ah, meu chameu, me devolve Cucá Menino valente, tutulatula Vai ser o policial, tutulatula Numa viatura, maioral, maioral Tutulatula, tutulatula Lento, 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 carro velho Lento, 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 carro velho Lento, 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 carro velho Vamos avançar Zum, zum, zum Brincando de polícia Que ladrão Perder bagunceira Vai sair correndo Tendo ideias bem legais Vi, vi, ha, ha, uá, ha, ha Ha, ha, huu, encher balões Vermelho Ha, ha, huu, encher balões Azul A polícia pegou Zum, zum, zum Polícia e ladrão É tão legal Menino valente, tutulatula Bebê travessa He, 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 ha, ha A polícia pegou O ladrão Brincando de polícia E ladrão Oh, nossa, que lento Oh, nossa, que lento Hi, 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 ha, ha Gua, ha, ha Tutulatula 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 Menino valente Tutulatula Vai ser o policial Tutulatula Numa viatura É o maior al Tutulatula Tutulatula Ossas tábua em todo lugar Ossas tábua em todo lugar Ossas tábua em todo lugar Pula A polícia pegou Zum, zum, zum Polícia e ladrão É tão legal Peguei você Vamos brincar juntos Uau Olá, olá, vem pra cá O carro hambúrgui chegou Vou encher o tanque aqui Com molho bom Olá, olá, vem pra cá Hora de abastecer Mini frente está, chegou Hi, hi, ha, ha, ro Gloc, 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 gloc Já está completo agora, game Tchau, tchau Olá, olá, vem pra cá Um carro Donald chegou Vou encher o tanque aqui Com molho bom Ah, 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 ah Olá, olá, vem pra cá Um carro cachorro quente Vou encher o tanque aqui Com um bolo bom Todo mundo gosta de um molho bom Você querer? Tudo bem Ah, tá bom